E agora, para finalizar, então, os nossos vídeos sobre testes estatísticos, os testes de hipóteses, vamos falar da correlação entre variáveis numéricas ou variáveis quantitativas. E aí a gente levanta a seguinte pergunta, qual teste utilizar? Aqui a gente vai ter duas opções no nosso curso, o teste de correlação de Pearson e o teste de correlação de Spirman. Vamos ver, então, quando um teste é mais indicado que o outro. Bom, a correlação, a gente já viu lá na nossa estatística descritiva, que ela explora a relação entre duas variáveis quantitativas. Então, ela vai determinar se uma variável varia sistematicamente à medida que a outra variável é alterada. Então, a gente quer ver se, conforme uma variável aumenta, a outra também aumenta, ou se uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. Então, a gente quer ver se essas variáveis, uma vai influenciar a outra em relação ao seu comportamento. Só que quando a gente tem a medida de correlação, a gente tem uma medida que vai mensurar, vai fornecer para a gente a magnitude desse relacionamento. Só que a gente não sabe ainda se esse relacionamento é significativo ou não. Quem vai informar isso é o teste de correlação, fornecendo, então, o valor P do teste. E aí, sim, a gente vai saber se essa correlação é significativa ou não. Então, o teste de correlação vai fornecer dois valores. O valor P, para nos informar se aquela correlação é estatisticamente significativa, e a correlação, que a gente já sabe, que varia de menos 1 a 1, fornecendo a intensidade do relacionamento entre as duas variáveis. Então, agora, para finalizar, a gente tem um relacionamento entre duas variáveis quantitativas. E o primeiro teste que a gente vai ver é o teste de correlação de Pearson. Vamos imaginar que a gente deseja avaliar se existe correlação entre o número de horas estudadas e a nota da prova. É bem provável que exista, não é mesmo? Quanto mais tempo a gente fica estudando, é bem provável que a nota aumente. Só que a gente precisa saber se essa correlação é uma correlação significativa. Olhando a imagem abaixo, aqui no nosso slide, eu percebo que, de fato, conforme eu vou aumentando as horas de estudo, a minha nota vai aumentando. Eu percebo uma correlação positiva. Mas será que essa correlação é estatisticamente significativa? Para isso, a gente poderia utilizar o teste de correlação de Pearson. Ele tem como pressupostos que as duas variáveis sejam intervalar ou razão e que as variáveis sigam distribuição normal. Ou seja, o teste de correlação de Pearson é um teste paramétrico. Outra coisa importante também desse teste é que ele avalia uma correlação linear entre as duas variáveis. Então, se eu percebo na minha distribuição de pontinhos no meu gráfico de dispersão que ali eu posso ter um relacionamento linear, provavelmente o teste de correlação de Pearson é uma boa pedida. Ok? Bom, e aí quais seriam as hipóteses do nosso teste de correlação de Pearson? A hipótese nula diz que o coeficiente de correlação para a população amostrada é zero. Ou seja, não há correlação linear entre as duas variáveis. E, como hipótese alternativa, o coeficiente de correlação para a população amostrada é diferente de zero. Ou seja, há correlação linear entre as duas variáveis. Lembrando também que correlação não significa uma relação de causa e efeito. Ok? A gente está apenas avaliando que conforme uma variável tem um comportamento, a outra apresenta um comportamento similar ou contrário. Ok? Bom, e aí como que o teste de correlação funciona? O teste de correlação, ele vai calcular o R, que é a nossa correlação, que é dada no numerador pelo somatório da multiplicação das diferenças das observações de x em relação à sua média e das observações de y em relação à sua média. Dividido pela raiz quadrada do somatório das observações de x em relação à sua média elevada ao quadrado vezes a raiz quadrada do somatório das observações de y em relação à sua média elevada ao quadrado. Ok? Então, a gente pode perceber que quando a gente calcula o coeficiente de correlação, como eu tenho no numerador as unidades de x e y, mas no denominador eu também tenho as unidades de x e y, eu vou ter um valor sem unidade de medida. Por isso que o valor vai variar de menos 1 a 1. Ele é adimensional. E aí, se eu encontro um valor de correlação próximo de zero, a gente diz que a nossa correlação é fraca. Então, quanto mais próxima de zero, mais fraca. Sendo zero, uma correlação igual a zero, indicando que não há correlação. Quanto mais próximo das extremidades, menos 1 e 1, mais forte a correlação. Só que valores positivos vão indicar uma correlação positiva, que a gente está observando aqui na imagem, e valores negativos, uma correlação negativa. Ok? Isso também a gente já viu lá na estatística descritiva bivariada. Se vocês estiverem com uma memória fraca, se tiverem esquecido essa parte da matéria, deem uma olhadinha novamente no vídeo. Ok? Bom, e aí, dando continuidade, então, o teste de correlação de Pearson funciona da seguinte forma. Se observarmos os resultados um valor P abaixo do nível de significância, podemos relatar os resultados como a variável A foi significativamente correlacionada à variável B. Alternativamente, poderíamos falar também que foi encontrada uma correlação significativa entre a variável A e a variável B. É bom a gente aprender essas frases-chave para toda vez que a gente for escrever o nosso artigo, a gente possa utilizar expressões corretas, representando a nossa interpretação de maneira adequada. E com relação ao teste de correlação de Spearman? Quando eu utilizo? Esse teste de correlação é uma alternativa ao teste de correlação de Pearson. E ele é indicado quando, além das variáveis serem do tipo intervalar ou razão, ser também do tipo ordinal. E aí, quando a gente não tem uma distribuição normal das nossas variáveis quantitativas, o teste de correlação de Spearman pode ser um bom substituto. Só que ele é utilizado quando os valores de uma variável estão relacionados monotonicamente em relação à outra variável. O que seria esse relacionamento monotônico? É quando a gente observa um único comportamento. Ou só há um comportamento de crescimento ou um comportamento de decrescimento. Então, a gente não pode observar um crescimento, depois um decrescimento, um crescimento, decrescimento, que é muito comum naquelas funções parabólicas. Então, o teste de correlação de Spearman, ele só é adequado quando eu tenho esse comportamento monotônico. monotônico, ok? Mas eu não preciso que o meu comportamento seja linear. Então, essa é uma vantagem também da correlação de Spearman. Enquanto a correlação de Pearson avalia uma correlação linear, a correlação de Spearman avalia uma correlação, vamos dizer assim, genérica. Ok? E quais são as hipóteses? A hipótese nula diz que o coeficiente de correlação para a população amostrada é zero. E a hipótese alternativa diz que o coeficiente de correlação para a população amostrada é diferente de zero. Então, se vocês perceberem, as hipóteses são as mesmas. A gente quer avaliar se essa correlação difere ou não de zero, ou seja, se há ou não correlação entre as duas variáveis. E como que o teste funciona? Bom, o raciocínio é o mesmo, tá? A interpretação vai ser a mesma. O teste de correlação de Spearman também vai fornecer para a gente uma medida de correlação variando de menos 1 a 1. E a gente também pode ter as mesmas interpretações. Valores próximos de zero indicando uma correlação fraca e valores próximos de 1 ou menos 1 indicando uma correlação forte. Assim como no teste de correlação de Pismo, se observarmos os resultados de um valor P abaixo do nosso nível de significância, podemos relatar os resultados como a variável A foi significativamente correlacionada à variável B ou foi encontrada uma correlação significativa entre a variável A e a variável B. Testes de correlação também são muito utilizados nos artigos científicos. Vamos ver um exemplo? Aqui no artigo Correlação e Associação de Renda e Escolaridade com Condições de Saúde, Nutrição e Obesos Graves na metodologia diz o seguinte, analisou-se a correlação da escolaridade e renda familiar per capita com as variáveis antropométricas de consumo alimentar, prática de atividade física e exames bioquímicos utilizando-se o teste de correlação de Pearson ou Spirman após avaliar a normalidade pelo teste de Shapiro-Yuk. Então, vocês percebam que o teste de Shapiro-Yuk foi importante para definir se o teste de correlação utilizado seria o de Spirman ou o de Pearson. Então, se todas essas variáveis, se todos esses relacionamentos foram avaliados por um teste de correlação, eu preciso garantir que essas minhas variáveis estão codificadas como variáveis quantitativas. E aí, a gente vê lá na parte dos resultados o seguinte texto, na análise de correlação, observa-se correlação negativa de escolaridade com IMC. Aí, o que vocês observam? Que é fornecido dois valores, o valor P, indicando que essa correlação foi estatisticamente significativa, e o R, que indica a correlação. E, de fato, correlação negativa e uma correlação, de certa forma, não tão forte, talvez até um pouco próxima de uma correlação fraca, de menos 0,36, mas foi uma correlação significativa. Com o peso, também foi significativa e foi uma correlação mais fraca ainda. Tanto que eles falam logo em seguida, agora que eu percebi. Porém, os valores de R indicam correlação fraca. Também foi observada a correlação negativa de renda familiar per capita com o consumo diário de vegetal A, né, significativa, e também uma correlação negativa e fraca. Então, todas as vezes que a gente for apresentar um valor de um teste de correlação, não se esqueçam, a gente precisa informar os dois valores, o valor P e o valor da correlação. Tá bom, pessoal? Então, eu finalizo por aqui essa nossa videoaula e até um próximo vídeo. Tchau!